MÚSICA Este encontro de empresas Brasil-Norvega é de muitas formas o eixo da nossa cooperação bilateral. Junta pessoas dos mundos de negócios, política e governo. É uma oportunidade de compartilhar as perspectivas brasileiras e norueguesas, criar boas ideias e parcerias frutíferas para o futuro. O Brasil é o parceiro mais importante de negócios da América Latina. As nossas relações de negócios começaram na troca de frutos do mar por café mais de 170 anos atrás. Tenho orgulho de que a caridade do bacalhau da Noruega está muito estimada no Brasil de hoje, sendo este produto é um quinto das exportações norueguesas para o Brasil. Entretanto, temos também expandido para outros setores também e fizemos investimentos volumosos em uma grande quantidade delas, notavelmente no petróleo e gás. O Brasil é o terceiro maior mercado para a nossa indústria de fornecedores, de serviços e de petróleo. Os armadores noruegueses têm um papel ativo na placa continental do Brasil e transporte de bens para fora e dentro do país. As empresas norueguesas têm uma presença significativa, de energia renovável até fertilizantes e tintas e alumínio. Noruega continuará a investir a longo prazo no Brasil. A presença aqui hoje mostra isso. O Brasil tem uma voz prominente, importante no mundo, e tem poder e influência no palco internacional. Acredito que nós partilhamos muitos dos mesmos valores e compramos em muitas áreas. Trabalhando junto, segurando o comércio livre e mercados abertos, e que políticas de mudança climática e as regras globais de comércio serão importantes em todos os setores. O Brasil também é um parceiro internacional muito importante nas áreas de educação, pesquisas, engenharia, ciências ambientais, negócios, agricultura e muitos outros setores. Estudantes e pesquisadores no Brasil e na Noruega colaboram. No setor de energia, Brasil e Noruega compartilham muitas das mesmas dificuldades que a nossa indústria offshore está encontrando hoje. Ambos países têm recursos de petróleo e gás em um ambiente difícil de off-shore. E estamos usando nossos recursos de uma maneira eficiente e responsável. Estamos trabalhando para desenvolver nossos recursos de energia para atender às demandas futuras do futuro de energia. Estamos trabalhando junto para desenvolver as soluções tecnológicas de amanhã para o setor de petróleo e gás. Nossos dois países também são dois produtores de hidropoder. A grande parte da eletricidade em ambos os países é produzida por energia limpa e renovável. Temos algo em comum para continuar essa colaboração que já é muito boa. Parcerias nos setores privados, entre as várias indústrias e empresas, irão trazer novas ideias, conhecimento e melhores soluções para o desenvolvimento econômico e a criação de empregos. Este encontro mostra que essa visão vai estar na realidade. Posso dizer que é uma abundância de recursos que continua a apresentar muitas oportunidades. Senhoras e senhores, temos muitos assuntos para conversar. Tenho agora a honra de convidar o presidente da República Federativa do Brasil, a sua Excelência Michel Temer, para dar a seu discurso. Obrigado. Eu quero inicialmente cumprimentar a todos participantes deste encontro extremamente precioso para o Brasil e, penso eu, igualmente para a Noruega. Eu, por isto mesmo, quero agradecer à Confederação dos Armadores haver organizado este encontro. É, portanto, com intensa satisfação que inicio minha visita a Oslo. E eu venho para lhes trazer uma mensagem de confiança. O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma severa crise de sua história. Temos levado adiante reformas que não se via no nosso país há muitos anos. É uma agenda que está trazendo de volta investimentos, que está recuperando o crescimento. nossa agenda de reformas tem, por premissas, a responsabilidade fiscal e o reconhecimento do protagonismo do setor privado na geração de riquezas. E, ao dizer que tem como protagonista o setor privado, nós não queremos significar que isto seja apenas uma tese do meu governo. Mas é uma determinação constitucional. a nossa carta magna ao estabelecer os setores produtivos do país, de um lado, os empresários, de outro lado, os trabalhadores, deixou claro que o Estado só pode cumprir adequadamente as suas tarefas se contar com incentivo, apoio e participação do setor privado. É isto que faz, a nosso modo de ver, um Estado mais eficiente e mais moderno. Nós queremos, com isto, facilitar a vida dos nossos empreendedores. Para isso, dialogar é essencial. Para mudar o Brasil, adotamos como método de governar o diálogo. Diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Devo até dizer que, embora sejamos um sistema presidencialista, eu passei 24 anos no Parlamento Brasileiro, presidindo a Câmara dos Deputados em três oportunidades. E por isso eu faço, por assim dizer, um presidencialismo semiparlamentarista, porque conto enormemente com o apoio do Congresso Nacional para reformas inadiáveis que estamos fazendo e sem cujo apoio nós não conseguiríamos levar adiante essas reformas. Mas, ao mesmo tempo, nós fazemos também um diálogo muito intenso entre o governo e os diferentes setores da sociedade. Portanto, governamos com disposição para ouvir e para construir pontes. É assim, aliás, que medidas do maior interesse para o nosso país têm sido examinadas e aprovadas. Registro que a primeira medida tomada no nosso governo foi o controle das despesas do próprio governo. Com o apoio do Congresso Nacional, como acabei de dizer, nós aprovamos uma emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos. E é o teto que permite garantir o equilíbrio das contas e a sustentabilidade dos investimentos do Estado. Devo até dizer, quero registrar com muita ênfase esse aspecto, que nós fizemos uma previsão da aplicação inicial deste teto dos gastos para um período de dez anos, na convicção de que, se temos déficit um ano, não é logo para o ano seguinte que resolvemos o problema do déficit. E, por isso, estimamos que, num prazo de dez anos inaugurais, nós possamos equilibrar o que se arrecada com aquilo que se gasta no Estado brasileiro. E, para tanto, continuamos com reformas. O próximo passo é a reforma da Previdência Social, que já está em estágio avançado de tramitação na Câmara dos Deputados. Depois, virá o Senado Federal. Nós vamos aprová-la, porque é nítida uma compreensão, não só do Parlamento brasileiro, mas do povo brasileiro, portanto, de toda a sociedade, de que devemos enfrentar uma nova dinâmica demográfica. Evidentemente que, neste aspecto da Previdência, a extensão do período de vida leva a consequências imediatas na questão da Previdência Social. Além desta, a nossa agenda de reformas inclui também a melhora do ambiente de negócios e o aumento da produtividade. Nós lançamos um projeto chamado Projeto Crescer, que trata de um novo modelo para concessões públicas e privatizações. Os novos contratos baseiam-se em regras racionais, que observam a realidade do mercado. Ainda há pouco, eu dizia que o poder público consegue caminhar com o apoio da iniciativa privada. E nós abrimos praticamente mais de 60 setores da administração pública para privatização ou concessões que vêm sendo formalizadas ao longo do tempo. São regras, estas todas, que reforçam a segurança jurídica e zelam pela qualidade dos serviços. Devo registrar que ao longo do tempo, quando viajava pelo exterior, fosse como presidente da Câmara ou deputado e depois como vice-presidente, o que mais me indagavam era exatamente quanto à segurança jurídica, especialmente sob o foco contratual e também a desburocratização dos serviços estatais. Portanto, com estas medidas, eu quero dizer que as oportunidades de investimento são muitas e quero me dirigir àquelas empresas norueguesas que já investem no Brasil e outras que possam vir a interessar-se por esta fórmula nova que nós estamos inaugurando no nosso país. Estas concessões vão de portos a rodovias, de campos de petróleo a exploração de minérios. Aliás, os primeiros leilões que fizeram de portos, aeroportos, na área de energia, na área de linhas de transmissão, despertaram grande interesse e geraram ágios significativos. Nós, para tanto no setor de petróleo e gás, especialmente, e eu sei o quanto pode interessar aos senhores investidores deste país, nós atualizamos nosso marco regulatório. Por exemplo, a nova lei do pré-sal dá mais racionalidade econômica ao setor e diversifica as possibilidades de parceria. Nós contamos com a participação, naturalmente, de empresas norueguesas nas próximas licitações. Quando eu venho aqui com uma expressiva comitiva de ministros, deputados, senadores, o objetivo é exatamente este, estreitar, naturalmente, as relações de amizade, as relações culturais, as relações políticas e as relações de investimentos com a Noruega, mas, efetivamente, buscando os investimentos noruegueses para o nosso país. Por isso que estamos, também, promovando a atualização de nossa legislação trabalhista. Nós estamos chamando de modernização da nossa consolidação das leis do trabalho. A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está em exame no Senado Federal. Esta reforma trabalhista, ela tem como foco principal o reforço dos acordos coletivos para adaptar as regras vigentes ao mundo atual e, com isso, naturalmente, reduzir o número de ações na chamada justiça do trabalho. A ideia é que ambas as partes, empresários, empregadores e empregados por meio dos seus sindicatos, poderão formalizar acordos coletivos para o desenvolvimento das suas relações contratuais, relações de trabalho. Nossa agenda de reformas, portanto, contempla estas duas vertentes. Como eu falei do teto de gastos públicos, como eu falei da reforma da Previdência, eu estou mencionando, naturalmente, a responsabilidade fiscal. E, como falei da iniciativa privada, estou falando do aprimoramento do ambiente de negócios. E eu devo dizer, sem medo de errar, com dados concretos, que os resultados já aparecem. A inflação, por exemplo, está sob controle. Quando assumi o governo, nós tínhamos uma inflação que ultrapassava a 10%. Nós vamos fechar o ano abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Aliás, no dia de hoje, a inflação está em 3,6%. Vejam que, em menos de um ano, nós fizemos cair sensivelmente a inflação. E, nos primeiros meses deste ano, depois de uma recessão que mencionei no início da minha fala, a economia voltou a crescer após dois anos de contração. Nosso produto interno bruto aumentou 1% no primeiro trimestre em comparação ao trimestre do ano passado. e, ainda criamos condições, isto naturalmente interessa a todos, para a queda consistente dos juros. Devo registrar que o investimento estrangeiro no Brasil também ganha muita força. Só no setor da infraestrutura foram investidos mais de 11 bilhões de dólares apenas este ano, o que representa um aumento de 500% em relação ao mesmo período de 2016. O investimento externo direto no Brasil no ano de 2017 já atingiu 21 bilhões e meio de dólares. Isso significa precisamente aquilo que buscamos, ou seja, credibilidade e confiança no país. Para o Brasil, devo dizer aos senhores e senhoras, este é um recomeço e queremos que os investidores noruegueses façam parte deste momento muito saudável, muito próspero que estamos realizando no nosso país. Registro que a Noruega foi, em 2016, o oitavo maior investidor estrangeiro do Brasil, com naturalmente marcada presença no setor de energia. Estou certo e esperançoso de que mais investimentos virão nos mais variados setores, não apenas na energia. Na frente comercial, nós buscamos também aumentar as trocas com a Noruega. Nós acabamos de concluir a primeira rodada de negociações para o acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA. em minhas conversas amanhã com a senhora primeira-ministra, eu direi que será de interesse da presidência brasileira do Mercosul, que se inicia no próximo mês, avançar rapidamente nesses entendimentos. E é também parte de nossa agenda de reformas uma maior e melhor integração do Brasil ao mundo, inclusive em matéria econômico-comercial. ao trilharmos, senhoras e senhores, este novo caminho, sobram razões para dizer que investir no Brasil é ganhar. Afinal, antes de mais nada, o Brasil é um grande mercado consumidor. Nós temos hoje quase 206 milhões de habitantes e uma grande fonte de oportunidades. Nossa matriz energética é limpa, nossa agricultura é competitiva, e sustentável e abrigamos um parque industrial extremamente diversificado. Mas nós sabemos que ser grande, no entanto, não basta. É preciso ter rumo. E esse rumo, esse rumo foi traçado há um ano. O rumo da responsabilidade, o rumo do crescimento sustentado. Portanto, nós seguiremos adiante em nossa agenda de reformas. Por isso, eu estou certo que as senhoras e os senhores encontrarão um Brasil de fundamentos econômicos sólidos e de oportunidades de investimentos muito seguras. Eu agradeço a gentileza deste convite, agradeço a oportunidade de poder falar-lhes e desejo que todos tenhamos uma boa tarde de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu discurso de abertura. Presidente, agora estou feliz de ser coordenador de esta reunião entre os nossos dois países. Temos representantes dos nossos governos que estão sentados aqui na mesa e também pessoas das empresas de mais sucesso do nosso país. Então, todos vocês estão dos setores importantes de comércio no Brasil. Então, antes de apresentar a todos, primeiro, eu quero apresentar para você o ministro de Relações Restorzórias Bergbrandt da Noruega. Então, para o presidente Temer, ministros, damas e senhoras, obrigado para a confederação dos armadores por organizar esta reunião e nessa local bonita. Obrigado para o presidente Temer por vir à Noruega sua primeira visita à Europa. É uma honra. Sua visita, eu acredito que é uma confirmação real das ligações longas e fortes entre Brasil e Noruega. E não esquecemos que o Brasil foi um dos primeiros países que reconheceu a Noruega quando nós declaramos a nossa independência em 1905. Temos uma memória de elefante disso. Como vocês também têm certas coisas, hoje alguns países foram mencionados que são mais importantes para interesses noruegueses, especificamente na área de petróleo, gás e a área marítima. Também, como mencionado de você, presidente, Noruega é o oitavo investidor no Brasil em 2016. Nesses tempos têm sido um desafio. A Noruega está em para o longo a Noruega está aí vendo as desafias do Brasil e estamos aí de prazo longo e nós ficamos com o nosso compromisso com o Brasil. Nós temos uma grande satisfação de que você, senhor presidente, recentemente, quando se trata de mudanças estruturais, fazendo a economia brasileira mais competitiva, mas também quando se trata de abrir o setor da energia brasileira. Nós estamos prontos para participar nessas novas oportunidades e quando vejo todas as pessoas comerciantes aqui, acho que temos boas possibilidades de investimentos. Quando a gente chega ao Rio, você sente um pouco como você é pequeno na Noruega, e temos a frota marítima maior do mundo na Noruega, e também existe uma representação vasta dessa comunidade no Rio, e além disso, desenvolvemos empresas de gás e petróleo que se estabeleceram eles mesmos, e acredito que Petrobras e StatoArk são as empresas mais importantes do mundo quando se trata de profundos mares drilling. Então, existem várias oportunidades de drilling aqui. ultimamente também desenvolvemos muitos investimentos em São Paulo, baseado no fato de que a Noruega agora tem a maior funda de 1,000 bilhões de dólares, de todas as empresas listadas no mundo. E a Bolsa em São Paulo está interessada em investimentos noruegueses, e isso também se acredita no Brasil, tem fé no mercado brasileiro. Eu também tive a oportunidade de visitar o norte do seu país, visitamos Belém, onde temos hidro, temos investimentos também no box site, também também temos investimentos importantes em fertilizantes através de Yara, e também temos investimentos importantes quando se trata de hidro, então Noruega é o produtor sexto de hidro no mundo. então estamos prontos para dar produtos de qualidade com a parceria verdadeira com o Brasil. E eu não posso dizer que a Noruega é um país de baixo custo, mas na qualidade dos nossos produtos acreditamos que oferecemos validade por dinheiro. Os investimentos são importantes, mas também isso é um comércio e estou muito feliz de que você, senhor presidente, disse que quando você vai passar para a diretoria do Mercosul, que os acordos de mercado livre, ele vai ser uma prioridade. Esta talvez não seja a organização internacional mais famosa, na verdade, é uma das poucas ou talvez a única social internacional onde a Noruega é um poder, mas junto com o Lisztain e a Islândia juntando-se a economia décimo segundo do mundo. Então, eu acho que podemos conseguir fazer algum arranjo com o Mercosul se o Mercosul abrir e tomar em sério o que nós já vimos através da Aliança Pacífica que temos a mesma atividade criativa como o Mercosul. mas também temos bons parceiros políticos, temos bons projetos, como vocês sabem, nós fizemos muito em Colômbia através do Acordo de Paz lá. Também temos a luta contra a mudança do clima e o desmatamento e também na área de pesquisas e educação. Então, estamos tão felizes que você deu a prioridade de vir aqui na sua primeira visita à Europa. Então, baseado em nosso interesse comum, já colaboramos bem, intimamente e através da colaboração passamos a oportunidade tanto as nossas economias já passaram tempos turbulentos, mas eu acredito que nós vamos sair dessas mudanças estruturais mais fortes e mais competitivas. O envolvimento da Noruega no Brasil vai continuar e sempre foi forte e é de longo prazo, assim que você pode ter confiança e depender dos amigos norueguês. Então, muito bem-vindos ao Reino da Noruega. Obrigada. Obrigada, ministro. Muito obrigado. Agora vou convidar o ministro das Associações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira. Boa tarde, presidente, senhor ministro, aqui presentes. Eu estarei logo mais numa conversa com o meu colega, o ministro das Relações Exteriores aqui da Noruega, onde vamos repassar todos os temas que dizem a respeito à nossa relação bilateral e também às posições que nós temos na política internacional, Noruega e Brasil no mundo, onde há uma convergência muito grande de pontos de vista. São países que, Noruega e Brasil, que confiam no multilateralismo, são países que advogam um sistema internacional baseado em regras, regras que sejam iguais para todos, independentemente do tamanho ou do poder dos países que compõem a cena internacional. São países que cultivam alguns valores universais, como o respeito aos direitos humanos, à democracia, e que introduziram nas suas agendas internas o tema da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente. Somos países que assumimos, inclusive, compromissos muito sérios em matéria de redução dos efeitos de gás e estufa. Países que têm uma atuação muito próxima em muitas instâncias internacionais. As relações bilaterais, do ponto de vista econômico, são bastante promissoras. Podemos fazer mais do que estamos fazendo e já fazemos bastante. Em termos de comércio, nosso comércio bilateral, este ano, foi cerca de 1 bilhão e 300 milhões. Eu penso que nós podemos voltar, pelo menos voltar ao que tivemos de fluxo de comércio em 2012, que é 1 bilhão e 800. Em matéria de investimento, as empresas norueguesas estão muito presentes no Brasil. Calcula-se que cerca de 23 bilhões de dólares americanos serão o estoque de investimentos noruegueses no Brasil. E, neste ano que passou, foram cerca de 2 bilhões de dólares vindo da Noruega para o Brasil. Portanto, os empresários noruegueses confiam no nosso país. E eu penso que tem razão para confiar e nós faremos de tudo no governo brasileiro, no parlamento brasileiro, para que essas razões de confiança no nosso país sejam cada vez mais fortes. O Brasil, meus amigos, é um país que tem uma democracia de massa, somos 200 milhões de habitantes, participo das eleições, cerca de 130 milhões de brasileiros, eleições que são apuradas num tempo recorde, de um dia para a noite se fica sabendo o resultado das eleições seriam uma contestação, os tribunais funcionam corretamente, temos instituições sólidas, segurança jurídica, os investidores no Brasil gozam da mesma proteção jurídica que os brasileiros, que os nacionais, garantias constitucionais para as empresas estrangeiras organizadas segundo as leis nacionais e o Brasil é também uma plataforma para o mundo. O Brasil é um grande país africano, nós temos no Brasil uma enorme população de descendência africana, portanto, temos vinculações fortíssimas com a África do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, é, sem dúvida nenhuma, um país ocidental, pela nossa cultura, pela nossa origem, pelos valores que nós cultivamos, é um país multirracial, no Brasil não há não há antagonismos raciais, étnicos, judeus e muçulmanos convivem no mesmo bairro de São Paulo, harmonicamente, é um país aberto à imigração e mais aberto ainda depois da lei que o presidente Temer acaba de sancionar, que faz com que o Brasil seja um país cada vez mais acolhedor em termos de direitos de garantia para os imigrantes. É um país em desenvolvimento, portanto, com muita afinidade com os países que têm aspirações comuns às nossas, em termos de maior equilíbrio na ordem internacional, na ordem financeira internacional. É um país que, sendo grande, tendo um peso específico já no mundo, pela sua população, pela sua economia, tem um diálogo bastante proveitoso no âmbito dos BRICS, com China, com Rússia, com Índia e com África do Sul. E é um país sul-americano. Sul-americano, e nós estamos construindo na América do Sul hoje uma nova realidade em termos de economia internacional. Um novo polo dinâmico da economia internacional está surgindo na América do Sul, a partir do Mercosul, o Mercosul que volta a ser aquilo que ele deveria ter sido desde a origem, que é uma zona de livre comércio. Estamos, a partir do encontro do presidente Temer com o presidente Macri, eliminando uma a uma as barreiras ao livre comércio que existiam entre os nossos países. E mais ainda, estamos trabalhando intensamente com os países da América do Sul que fazem parte da chamada Aliança para o Pacífico, que são o Chile, o Peru, perdão, a Colômbia, desculpe, são países que têm, como o nosso, o Brasil, o Uruguai, o Argentino, o Paraguai, têm governos de cores políticas diferentes, mas que são governos para o mercado, governos que dão garantia jurídica, governos que estimulam os investimentos. Então, estamos aproveitando uma oportunidade que a renegociação do NAFTA com o México nos abre para estreitarmos as nossas relações econômicas e de investimento com o México. Mas nós estamos criando realmente um polo econômico bastante dinâmico que reúne uma população que representa cerca de 80% da população latino-americana. Estamos trabalhando intensamente com a União Europeia para chegarmos a um entendimento com a União Europeia nas mesmas bases que o entendimento que buscamos com os países da Associação Europeia de Livre Comércio. As negociações estão avançando, nós estamos, já tivemos várias rodadas de negociação, já temos um texto comum a partir do qual é possível negociarmos comércio, no curso serviços, negociarmos compras governamentais e, em relação ao EFTA, eu penso que a partir já dessa última reunião recente a que se referiu o ministro de Relações Exteriores, as coisas tomaram um bom rumo e eu gostaria muito, ministro, que o seu governo e o senhor se empenhassem para que nós pudéssemos concretizar realmente esse entendimento. A postura dos países do EFTA nessa última negociação e na anterior, já se mostrou uma postura muito mais pragmática, menos principista, digamos assim, e menos dogmática do que os países da União Europeia e eu penso que há condições muito favoráveis para esse entendimento, que seria benéfico para os países que compõem a associação e, inelgavelmente, benéfico para os países do Mercosul. Então, eu dei essa palavra apenas para enfatizar o fato de que essas nossas relações Noruega-Brasil, regulações de natureza econômica, comercial e de investimentos, elas, se situadas num contexto mais amplo dos entendimentos de acordos internacionais de que tanto a Noruega quanto o Brasil participam, podem ter uma significação ainda maior do que simplesmente se forem vistas apenas no âmbito de país a país. Eu penso que temos que ver a nossa relação dentro de uma constelação mais ampla de que os nossos países participam e isso será muito benéfico para todos nós. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Ministro. O nosso próximo falante queria apresentar para o Ministro Marcos Pereira. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Ministro de Relações Exteriores, Brandy, e a Vice-Ministra de Comércio, Indústria e Pesca, de LEC, com quem já estivemos juntos pelo menos duas vezes. e gostaria de trazer para as senhoras e os senhores investidores, membros do governo norueguês, cinco temas que vou resumi-los para, evidentemente, não cansá-los, mas cinco temas que julgo serem de importância e que devem ser noticiados aqui nesta tarde. Primeiro, complementar algumas colocações do tema das negociações Mercosul-EFTA. Depois, eu gostaria de falar sobre o petróleo e gás natural, a relevância da Noruega nesse tema. Gostaria de falar sobre o programa de estímulo à competitividade da cadeia produtiva ao desenvolvimento e ao aprimoramento do setor de petróleo e gás, que nós denominamos de PEDEFOR. Temos aqui algumas novidades que, penso eu, vai entusiasmar muito as senhoras e os senhores. e também o sistema geral de preferências da Noruega, o sistema HEX, Registered Exporter System, e por fim, mas não menos importante, rapidamente falar sobre pesca e aquicultura. Como o presidente Temer mencionou e o meu colega ministro Aluísio também mencionou, nós concluímos no dia 19 de janeiro, lá em Davos, na Suíça, As Margens do Fórum Econômico Mundial, o diálogo exploratório Mercosuefta, a colega Adilex estava lá representando a Noruega, eu estava na ocasião representando o Brasil. Já tivemos duas reuniões de negociações em 17 de fevereiro em Bruxelas, portanto, menos de um mês depois, ocasião em que foi delineado o caminho a seguir, a programação, as prioridades e a última reunião que ocorreu agora, do dia 12 ao dia 16 de junho em Buenos Aires. Esta, como já disse meu colega Luísio, foi muito proveitosa, muito dinâmica e colocou um desafio entre os nossos negociadores, entre os nossos técnicos, para a próxima rodada de negociações que ocorrerá entre o dia 28 e 31 de agosto em Genebra. O ministro Luísio já pediu e eu reitero em nome do governo brasileiro, já vista que esses temas de comércio exterior são tratados em conjunto pelo Ministério de Relações Exteriores e o Ministério de Comércio Exterior, o empenho dos noruegueses junto à associação, junto aos demais pares, aos demais países, Suíça, Lichtenstein e Iceland, e dizer que nós do lado do Mercosul estamos empenhados, como disse aqui o ministro Luísio, e sobretudo a partir do mês que vem, do próximo mês de julho, quando o Brasil assumirá a presidência pro-têmpore do Mercosul. Dentro do tema de petróleo e gás natural, é sabido que a Noruega se destaca e é líder na atividade de exploração e produção de petróleo e gás em áreas offshore. Nós sabemos também que a Noruega é considerada um país prioritário no que diz respeito à atração de investimentos estrangeiros diretos, isso sob o ponto de vista do Brasil, no setor de petróleo e gás. Há uma cooperação no campo da inovação entre o Brasil e a Noruega, ainda dentro do setor de petróleo e gás, vejo ali a ministra, a vice-ministra de petróleo e energia aquecendo aqui a minha fala. Há também parceria entre as instituições de pesquisas para o aprimoramento dos instrumentos de política industrial na indústria de petróleo e gás. Considerando essas prioridades de ambos os governos, o governo brasileiro agora no final do ano passado sob a presidência do presidente Michel Temer e sob sua orientação e comando reformulou o programa de estímulos à competitividade da cadeia produtiva que nós chamamos de Pedefor e iniciou e isso faz parte das reformas mencionadas pelo presidente Temer. Reformas estas que visam facilitar o ambiente de negócios e trazer segurança jurídica para aqueles que investem no Brasil. Nessa linha o governo iniciou um processo de reformulação de sua política de conteúdo local de bens e serviços para o setor de óleo e gás. os principais objetivos trago aqui essa informação para os senhores do atual aprimoramento desta política é a simplificação e a adequação dos parâmetros ao atual cenário para a atração de novos projetos e para a exploração e desenvolvimento de campos de petróleo e gás. no governo anterior o conteúdo local a exigência para o conteúdo local isto é para a participação da indústria brasileira da indústria nacional chegava até 90 itens e também era um sistema complexo nós estamos simplificando esse sistema e ainda no governo anterior além de 90 itens tinham 4 segmentos para campos e 2 para campos em terra nós reformulamos tudo isso e os projetos offshore estão previstos os seguintes percentuais a partir de agora 18% para a fase de exploração 25% para a construção de poços 40% para o sistema de coleta e escoamento e 25% para as unidades estacionárias de produção sendo que esses três últimos segmentos específicos são da etapa de desenvolvimento da produção anteriormente em alguns desses segmentos no governo anterior havia exigência de até 90% hoje nós estamos com a direção do presidente teme no sentido de abrir a economia do Brasil nós estamos limitando a 18% 25% e 25% e 40% a depender do tema que já mencionei aqui e que se tratar o segmento em paralelo a este processo serão desenvolvidas medidas de apoio à indústria nacional ainda falando da indústria de petróleo e gás como a criação do programa de competitividade da indústria de bens e serviços de petróleo e gás do Brasil o programa será conduzido em parceria com o Ministério de Minas e Energia e prevê uma série de ações eu vou elencar aqui apenas quatro e que julgamos as principais um criação do comitê consultivo do setor privado para o desenvolvimento e fortalecimento da cadeia de fornecedores dois fomento a criação de iniciativas de desenvolvimento de fornecedores nacionais por parte das operadoras em três fases os atuais fornecedores os novos fornecedores e novos produtos e também os desafios tecnológicos para esta importantíssima indústria de óleo e gás três identificação dos entraves que levam a ofertas dos fabricantes nacionais a não atenderem as condições de preço prazo e qualidade implantação de plataforma informatizada para aplicação do conteúdo local nos contratos das concessionárias com a agência nacional do petróleo definida uma redistribuição dos recursos de pesquisas também será feito uma redefinição do da redefinição e redistribuição dos recursos de pesquisa desenvolvimento inovação o chamado PIDI permitindo que as empresas da cadeia de fornecedores tenham acesso diretamente a esses recursos por fim o governo tem a intenção de regulamentar os instrumentos de incentivos e bonificações previstos neste programa denominado PDFOR e para atingir esse objetivo mencionado o ministério da indústria comércio exterior e serviços conduzirá estudos técnicos sobre o tema junto com a casa civil da presidência da república e o ministério de minas e energia o secretário Márcio Félix que é do ministério de minas e energia está aqui e poderá se for do interesse dos senhores e das senhoras externar mais detalhes técnicos sobre isso dentro do tema e este é o penúltimo tema que eu gostaria de abordar da desburocratização que é a pauta é a agenda do governo o presidente dizia que enquanto deputado federal enquanto presidente da câmara dos deputados como vice-presidente da república e agora também como presidente uma das principais reivindicações que recebemos dos investidores internacionais é que se facilite que se melhore o ambiente de negócios no país e por isso nós implementamos uma pauta nós quando digo governo federal como um todo de desburocratização só no ministério da indústria nós lançamos no ano passado no final do ano passado 47 medidas de desburocratização das quais 13 já estão totalmente implementadas e as demais estão na fase de implementação dito isso nós adotamos o sistema REX que é o Registro Exporter System foi implantado decorrente desse grupo de trabalho de simplificação e desburocratização esse sistema ele visa a comprovação de origem das mercadorias a serem exportadas ele vai substituir o autocertificado de mercadoria esse novo tipo de certificado será efetuado pelos próprios exportadores eliminando a necessidade do agente público e também o governo brasileiro está isentando as exportações da Noruega para o Brasil acima de 100 mil coroas norueguesas não será necessário fazer esse registro nesse sistema nós emitimos uma portaria agora em janeiro de 2017 portaria essa do Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviço da Secretaria de Comércio Exterior regulamentando todo esse sistema e introduzindo esse sistema para a União Europeia para a Suíça e para a Noruega ele até o final deste ano estará totalmente implementado enquanto isso continua-se usando o formulário há e a partir do janeiro do ano que vem já não haverá mais essa necessidade isso facilitando e desburocratizando a vida daqueles que exportam da Noruega para o Brasil e vice-versa por fim mas não menos importante a Noruega tem interesse em ampliar as negociações de acordos com o Brasil incluindo agora a pesca extrativista no que concerne as embarcações pesqueiras nós estamos dialogando sobre isso na aquicultura o foco é o desenvolvimento das estruturas de tanques redes em offshore embora já exista uma relação no âmbito da aquicultura entre os dois países o doutor Stein Bondevich já solicitou reunião lá no nosso ministério e nós estamos aguardando a transferência que foi feita pelo presidente Temer da secretaria de pesca e aquicultura para o ministério da indústria agora tal e qual a Noruega o tema pesca também pertence ao ministério da indústria do Brasil numa decisão acertada do presidente Michel Temer e essa reunião deverá ocorrer nos próximos dias haja vista que essa transferência da secretaria de pesca e aquicultura finalizou-se no último dia 20 de junho portanto há dois dias atrás é o que eu tinha para relatar e estamos à disposição dos senhores e senhores convidando os investidores noruegueses a acreditar e investir mais no Brasil muito obrigado e com essas descrições de esse clima climático então vou passar para os representantes das empresas e por favor sei que tem muitos temas interessantes para abordar mas por favor você vê que temos uma agenda muito corta vou passar a vou passar a palavra para o Arvid Moss excelências o presidente Temer ministros e convidados muito obrigado por como presidente da associação de empresas noruegueses o NHO NHO é a organização mais importante de comércio na Noruega temos 50% do setor privado na Noruega muitos membros investiram no Brasil e nós queremos continuar com esses investimentos e eu quero abordar algumas áreas onde nós queremos aumentar essa oportunidade onde tem obstáculo primeiro NHO gostaria muito Noruega e Brasil ter um acordo de comércio livre e essa ligação com o Mercosul então eu gosto muito desses comentários aqui hoje espero que o acordo seja incluído e também investimentos primeiro as empresas noruegueses muitos membros nossos já estão entre os grandes investidores no Brasil e como muitos investimentos é de longo prazo então os investimentos no Brasil aqui é muito importante então então está aumentando mais rápido segundo mesmo tendo algumas boas partes tem outras partes que são difíceis ligado a investimentos noruegueses no Brasil um problema é que o uso de nós queremos continuar com a colaboração desse modelo no Rio onde estamos há muitos anos trocando ideias entre agentes noruegueses e brasileiros outro tema que também foi mencionado aqui é o conteúdo local política dessa então aqui na Noruega estamos acostumados de políticas locais mas já que essas políticas são frutiférias durante os primeiros anos depois globalmente temos que abrir para competição internacional não não